Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Ana. É um prazer estar com vocês aqui no Fórum Café. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Bom dia, bem-vindo. Bernardo, a gente queria começar, claro, com um balanço seu. A reforma foi apresentada, já passou pelo Senado, está na Câmara. Que balanço você faz do projeto, da sua tramitação e como é que você prevê que ele vai sair do liquidificador da Câmara dos Deputados? Bom, vamos lá. Primeiro, a reforma tributária, do ponto de vista do governo, o que nós estamos discutindo agora é uma parte da reforma tributária, que é a reforma da tributação do consumo. Ainda tem uma parte importante a vir, que é a reforma da tributação da renda, além da regulamentação da reforma da tributação do consumo. O objetivo do governo na reforma, e eu quero fazer uma introdução aqui para a gente ir direto, é só para entender do que nós estamos tratando. O objetivo do governo com a reforma da tributação são basicamente dois objetivos. Um, tornar o sistema tributário mais justo, e o segundo, tornar o sistema tributário mais eficiente, ou seja, que favoreça mais o crescimento. Todas as mudanças que a gente quer fazer no consumo e na renda têm esses objetivos. A reforma do consumo é mais relevante para o crescimento da economia, mas ela tem impacto distributivo positivo, é importante a gente entender isso. E a reforma da tributação da renda, ela tem um foco principal em corrigir distorções distributivas que fazem com que pessoas de alta renda paguem menos imposto que pessoas de renda mais baixa, mas ela tem também o objetivo de favorecer o crescimento da economia. Então, o projeto todo de reforma do governo é um conjunto de medidas, a gente está discutindo uma parte deles, uma parte importante, é bom a gente falar isso, afinal, essa reforma da tributação do consumo vem sendo discutida no Brasil sem sucesso desde a Constituinte, desde 1988. Então, de fato, é um avanço muito relevante, mas o objetivo das reformas tributárias do governo, é mais de uma reforma, são esses, tornar o sistema mais justo, e tornar o sistema mais eficiente. Com relação à situação atual, o texto é uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional, foi aprovada na Câmara, foi aprovada no Senado, com mudanças, como é uma emenda constitucional, tem que ser exatamente o mesmo texto aprovado nas duas casas, então voltou para a Câmara dos Deputados agora. A nossa expectativa é de que, como já passou, já teve toda a avaliação política na Câmara, que agora pode ser um processo muito mais rápido, e a gente espera que até o final do ano essa emenda constitucional esteja promulgada. Como eu falei, o trabalho não acaba aí, mesmo na reforma do consumo, ainda tem todo o trabalho dali complementar, mas é um avanço extremamente importante, considerando o tempo que a gente está esperando para avançar com esse projeto no Brasil. Rebeca. Agora, Api, bom dia mais uma vez, obrigada por falar aqui com a gente. Especialistas em tributação do Brasil concordam que o sistema brasileiro é regressivo, a reforma de agora não mexe muito nisso que temos, mas muitos consideram o coração da injustiça tributária, isso que vem acontecendo. Se para fazer uma reforma neutra como essa, o governo já teve que fazer tantas concessões, como que o governo vai encaminhar o tema da justiça tributária? Bom, o governo já está. Vamos entender aqui. Primeiro, a reforma de tributação do consumo, ela tem um efeito distributivo importante, é relevante a gente saber disso. Ela tem um efeito distributivo interno, porque, do jeito que ela está hoje, se ela for aprovada hoje, ela reduz a desigualdade na tributação. Hoje, não é só que... Sempre a tributação do consumo é regressiva, porque pobre consome uma parcela maior da renda do que rico. Mas, no caso do Brasil, é pior ainda, porque a gente hoje tributa menos o consumo do rico do que o consumo do pobre, porque a gente cobra menos tributos sobre serviços e mais tributos sobre mercadorias. E a reforma que está sendo aprovada hoje no Congresso Nacional, corrige, ainda que parcialmente, esse problema, e ela tem um efeito positivo do ponto de vista distributivo. Segundo, ela reduz muito a desigualdade regional na distribuição da receita. Ela favorece, sobretudo, os estados mais pobres do país e onde está a população mais pobre do país. Então, ao reduzir a desigualdade regional, ela tem um efeito distributivo do ponto de vista social também. Ela reduz muito a desigualdade na distribuição de receita entre os municípios. Só para a gente ter uma ideia, hoje, se você pegar o município que tem a maior receita per capita de ISS e cota-parte de ICMS, que é 25% de ICMS que é distribuído para os municípios, e o que tem a menor receita per capita, a diferença entre o maior e o menor é de 200 vezes. A receita per capita daquele que mais recebe é 200 vezes maior do que o menor. Com a reforma tributária, essa diferença ainda continua grande, porque o Brasil é um país desigual, mas cai para 15 vezes. Então, a gente está reduzindo muito uma distribuição absolutamente injustificável que existe hoje na receita entre os municípios brasileiros. E, por fim, e esse acho que é o ponto mais importante, a reforma, por ter um efeito positivo sobre o crescimento, aumenta muito a capacidade de fazer política pública. E, se a política pública for bem feita, ela tem um efeito distributivo. Esse é um ponto importante da gente entender. A gente estima, de forma conservadora, que a reforma vai aumentar o PIB potencial do Brasil em cerca de 12%, 12 pontos percentuais, aí num horizonte de 15 anos. Não é imediato, não vai acontecer do dia para a noite, mas é um efeito relevante. Se a gente considera que o PIB no Brasil hoje é de cerca de 10 trilhões de reais, nós estamos falando de 1 trilhão e 200 bilhões de reais a mais, que é o efeito da reforma tributária sobre o PIB. Isso já tem um efeito direto na renda das famílias, porque já aumenta a renda das famílias, mas isso aumenta também a arrecadação do governo, que é cerca de um terço do PIB. Então, nós estamos falando aí de 400 bilhões de reais a mais de recursos para preços de hoje, que vão estar disponíveis para poder fazer política pública, sem precisar aumentar a carga tributária como proporção do PIB. Então, tem um efeito muito relevante também do ponto de vista da capacidade do governo fazer política distributiva via gasto. É importante a gente entender, porque as pessoas às vezes falam não, a reforma do consumo não é relevante do ponto de vista distributivo. Ela é de ser relevante, sim, do ponto de vista distributivo. Obviamente, a reforma da renda vai mais direto nas extorsões distributivas. Uma parte já está sendo feita, já está sendo discutida no Congresso Nacional essa tributação de fundos exclusivos e offshores, que são empresas que brasileiros têm no exterior, muitas vezes usadas para fazer aplicações financeiras, em paraísos fiscais eles usam, para fazer aplicações financeiras. E a gente já está, pelo menos hoje, tanto os fundos fechados como as offshores têm um diferimento na tributação, ou seja, eles podem passar décadas, às vezes gerações, passando de pai para filho sem ser tributado o rendimento. Agora vai passar a ser tributado, no caso dos fundos, a cada seis meses, no caso das offshores, uma vez por ano, esses rendimentos. Mas ainda tem todo o resto do imposto de renda, cujo objetivo é, na linha, de fechar distorções que fazem com que pessoas de alta renda paguem menos imposto que pessoas de baixa renda. A reforma tributária tem um custo político, sim, a gente sabe disso, a reforma do consumo teve, a reforma da renda certamente vai exigir negociação também, mas os efeitos podem ser muito relevantes, sim, do ponto de vista de favorecer a população de menor renda do nosso país. Bernard, por falar em favorecer a população do nosso país, população mais pobre, principalmente, baixa renda, ou que às vezes nem tem uma renda no seu sustento familiar, e depende dos programas do governo e tudo mais. Uma das grandes perguntas que se faz é se realmente a reforma vai ter impacto para o consumidor. Nesse jogo empresa-consumidor, quem vai ser mais beneficiado com essa questão do consumo final? Bom, na reforma do consumo, o consumidor, um efeito claro para o consumidor é que vai dar muito mais transparência de quanto ele está pagando de imposto. O consumidor hoje paga um volume enorme de imposto sobre tudo aquilo que ele compra, mas ele não sabe quando está pagando, porque o nosso sistema é tão complexo que as pessoas não conseguem saber quanto de fato estão pagando de imposto naquilo que elas estão comprando, e isso vai ficar muito transparente para os consumidores. O desenho, o ideal para o governo, quando a gente começou a discutir a reforma tributária, era ter uma líquida uniforme para todo mundo, sem exceção, idealmente nenhuma exceção, eu não sei se algumas de caráter técnico, são precisas, mas sem nenhuma exceção, e, na verdade, fazer política distributiva devolvendo o imposto para as famílias de baixa renda. A gente está chamando agora de cashback, mas talvez a gente tenha que mudar o nome estrangeiro, vamos chamar de devolução do imposto mesmo para as famílias de baixa renda. O Congresso Nacional fez uma opção de fazer mais desoneração, por exemplo, desoneração de cesta básica, ao invés de usar mais o cashback. Quando você desonera a cesta básica, ainda que em termos relativos, você favoreça mais o pobre do que o rico, em termos absolutos, você está gastando mais dinheiro com o rico do que com o pobre, porque o rico gasta mais dinheiro comprando cesta básica do que o pobre. Então, é como se eu estivesse fazendo um programa de transferência de renda em que eu estou dando mais dinheiro para a família rica do que para a família pobre. Enquanto que, se a gente usasse o cashback, podia ser feito de um jeito que fosse mais focalizado nas pessoas de menor renda. Vai ter cashback, sim, mas vai ser menor do que poderia ser se não tivesse sido feita essa opção. por fazer desoneração de cesta básica e outras alíquotas reduzidas que foram decididas na tramitação no Congresso Nacional. Ainda assim, o efeito distributivo vai ser positivo. Se fosse um imposto com alíquota uniforme e um cashback bem forte, poderia ter um efeito muito forte do ponto de vista distributivo. Tem até um estudo do Banco Mundial feito agora, divulgado recentemente, que mostra isso de forma muito clara, de que, de fato, se a gente tivesse feito uma opção por usar o cashback e não a desoneração da cesta básica, isso poderia ter sido, o efeito poderia ser muito maior. E mais, quando você desonera a cesta básica, aí você tem razão, Ana. Quando você desonera a cesta básica, não necessariamente isso chega no preço para o consumidor. Isso pode virar margem ao longo da cadeia. Margem de quem? De quem tem mais poder de mercado. Pode ser entre o produtor, a indústria, o varejo, não importa. Mas isso pode virar margem no meio da cadeia, não necessariamente via preço, enquanto que, com o sistema de devolução do imposto, a gente teria certeza que estaria chegando em quem precisa. Teria mais controle, não é? Teria mais controle. Teria mais segurança que, de fato, a gente está alcançando quem a gente quer que seja alcançado. Mas, como eu falei, esse foi o custo político ainda, do ponto de vista dos benefícios da reforma tributária e os custos dela, a relação ainda é muito positiva. É, Bernardo, queria ainda nesse tema, trazer, de fato, ao longo da história brasileira, todas as reduções de imposto sobre consumo foram, isso é esmagador, a maioria, apropriadas pelos capitalistas. Ampliaram a margem de lucro deles em vez de virar benefício para o consumidor. Você mesmo falou, admitiu, as últimas pesquisas mostram que, no máximo, 13% da redução do imposto acaba chegando para o consumidor, muitas vezes nem isso. Então, vocês, o Ministério da Fazenda, sob o seu comando, nesse caso, elaboraram essa estratégia do cashback ou devolução do imposto, como você preferiu dizer. Acho que é melhor, mas fica mais compreensível. Mas não tem ainda o modelo de devolução de imposto. Que modelo vocês estão pensando? Qual o valor adequado por família? Que tipo de família vai receber? Tem já um desenho do que será esse modelo de devolução de imposto? Não, ainda não está fechado o modelo. A gente está discutindo com o pessoal do MDS sobre como isso pode ser feito. O texto aprovado no Senado já obriga a ter essa devolução do imposto em alguns casos, tipo energia elétrica. Aí é muito fácil, no caso de energia elétrica, vir direto na conta. Você já pode fazer direto na conta. gás de cozinha e uma parte da cesta básica, porque uma parte da cesta básica vai ficar numa cesta restrita, com alíquota zero, e uma parte vai ficar numa cesta básica com alíquota reduzida. Vai ser 40% da alíquota padrão e essa parte que está na alíquota reduzida vai ter que ter um cashback, uma devolução do imposto para poder compensar esse efeito. Isso já está dado. Pode ser mais amplo que isso, mas, no fundo, a definição, se vai ser mais amplo ou não, vai depender muito de qual vai ser a alíquota padrão que vai resultar no final de todo o processo, porque ela tem vários fatores que afetam essa alíquota padrão. E quanto mais, por exemplo, a gente conseguir reduzir sonegação, inadimplência, quanto mais a gente conseguir restringir os produtos que vão ter alíquota reduzida, na verdade, mais espaço vai ter para fazer mais cashback, porque, obviamente, essa devolução do imposto ela acaba tendo um efeito, sim, de elevar a alíquota padrão para poder financiar a devolução do imposto. Mas isso ainda vai ser definido, já tem conversa sendo feita, não só fazendo conversa, como analisando a experiência de vários países, inclusive aqui no Brasil, tem lá no Rio Grande do Sul, já está funcionando um esquema parecido com esse, para ver os prós e contras de diferentes modelos, mas ainda não está fechado, não. Só ainda para essa questão, quer dizer, é devolução de dinheiro, eu paguei o imposto, porque comprei lá uma caixa de fósforo, caixa de fósforo, um exemplo meio antigo, mas comprei lá qualquer bem e vai me devolver. A hipótese, essa devolução, ser na conta corrente, quer dizer, as pessoas teriam que estar bancarizadas, alguma ideia quanto a isso? Não, pode ser na conta corrente, pode ser crédito no cartão dos programas sociais, o Brasil já tem estrutura para isso, aliás, o Brasil é um dos países que tem mais estrutura para fazer esse processo de devolução do imposto. A gente já tem todo esse modelo que a gente chama aí de nota fiscal em que você dá o seu CPF para poder receber o ICMS de volta, muitos estados já têm isso funcionando, a gente já tem todo o esquema, já temos o cadastro único dos programas sociais, já temos o sistema do cartão para poder acreditar o valor do recurso dos programas sociais. sempre lembrando que essa devolução do imposto, não precisa esperar o mês seguinte, em alguns casos, como no caso da conta de energia elétrica, que eu falei, pode ser em tempo real, você faz ali, na própria conta você já deduz, em outros você pode devolver em um, dois dias, pode ser muito rápido esse efeito de devolução do imposto para as famílias de menor renda. A estrutura nós já temos via cartão de programas sociais, pode ser quem, eu acho que vai ser um mix, provavelmente, quem preferir receber em conta, pode ser em conta, quem quiser receber no cartão, pode ser no cartão, mas hoje no Brasil, basicamente, todo mundo já tem acesso a alguma forma de recebimento eletrônico de recursos no nosso país. É, a Patrícia Valen já lembra aqui também, tem outros países que já existe esse sistema de cashback, ela está falando da Europa, que isso é usual, então, ninguém está inventando a roda com isso. Rebeca? Prapi, por muito tempo, você foi defensor da alíquota única para esse novo modelo de tributação do consumo, baseado também no imposto sobre valor agregado, sempre fez ampla defesa desse modelo, justamente para não permitir esses privilégios tributários que o senhor acabou de dizer na sua fala anterior, mas o que nós vimos agora na redação final desse texto foi a criação de privilégios para vários setores, como serviço de educação e de saúde privados e também dos alimentos em geral. Isso não fere o espírito da reforma? Volto a falar, do ponto de vista distributivo, ela poderia ser muito mais eficiente se tivesse menos exceções e mais uso de devolução do imposto, inclusive no caso de educação e saúde. A gente poderia, no caso de educação, por exemplo, fazer uma devolução que fosse para quase todo o imposto cobrado numa família de renda média baixa que bota o filho na escola e paga, sei lá, 600, 700 reais por mês de mensalidade e ser uma parcela muito pequena de uma família que bota o filho na escola e paga, sei lá, 5 mil reais por mês de mensalidade. Seria certamente mais justo. Mas, ainda assim, o efeito é positivo. A gente tem que entender isso. A reforma tem vários efeitos, como eu falei, mesmo do ponto de vista distributivo e de favorecer as famílias de menor renda. O efeito que a reforma tem sobre o crescimento é muito importante porque aumenta a capacidade de fazer política pública e a gente tem que entender isso. Foi um custo político, não foi o ideal, mas eu acho que, ainda assim, o resultado ainda é muito positivo. A gente ainda tem chance de, no futuro, voltar a discutir essas questões. Nada impede, mas isso depende da composição política do momento. A composição política desse momento é tal que dificultou fazer uma reforma com alíquota uniforme para todo mundo e uso intensivo de devolução do imposto e foi mais na linha de ter algumas exceções e usar menos a devolução do imposto, mas nada impede que esse tema volte a ser discutido no futuro. Bernardo, e a questão da lei Candire, que é uma lei que há polêmica no Brasil há muito tempo, essa questão da isenção da exportação dos produtos primários que acaba que vai reforçando esse Brasil agro e primário exportador de tanto tempo que não consegue agregar valor às suas exportações, não consegue reativar a sua indústria. Essa reforma não conseguiu mexer nisso, acabou que validou mais ainda. Na verdade, um bom sistema de tributação do consumo, um bom IVA, ele desonera completamente a exportação. Isso faz parte do desenho. Você tem outros instrumentos que você tem, você pode usar caso você queira fazer política pública, no caso de exportação de produtos primários. Você tem royalties de petróleo, você tem a Cefem para minério, você tem o ITR que de fato é um imposto que poderia ser melhor utilizado no Brasil no caso da produção rural e você tem a possibilidade de fazer um imposto de exportação. É complicado politicamente, não é fácil, mas o instrumento existe, está previsto na Constituição, na Constituição Federal. Precisa ser usado de forma muito inteligente. Eu até prefiro usar mais royalties, Cefem e que de fato eu gostaria que tivesse um desenho melhor para o ITR no Brasil, mas os instrumentos estão lá. imposto sobre o consumo em si não é o melhor instrumento para fazer isso, não. Inclusive, porque não é muito bom, por exemplo, você vincular receita estadual e municipal a produtos primários, a commodities. Por quê? Porque o preço varia muito, é uma receita que flutua muito ao longo do tempo e não é bom você basear a arrecadação de estados e municípios em receitas que flutuam muito ao longo do tempo. No caso da União, a União tem mais autonomia de gerir seu endividamento. Os estados e municípios têm menos, aqui no Brasil, pelo menos. E isso, então, na verdade, recomenda você não usar esse tipo de tributação para financiar estados e municípios. Só lembrando que a lei Candir até se justificava porque no Brasil a gente tributa ICMS na origem. Então, às vezes, eu tenho um estado que exporta commodity, mas comprou insumos de outros estados. Então, o estado A exporta commodity e comprou insumo no estado B. Quando a gente tem tributação no origem, o estado B cobrou o imposto e o estado A tem que devolver o imposto para o exportador. É um imposto que ele não cobrou. Isso com a tributação do destino que tem agora na reforma tributária não existe mais. Inclusive, tem uma emenda constitucional, um artigo 91 do ADCT, da emenda constitucional, acho que 42, que já previa que quando tivesse tributação no destino não teria mais necessidade da lei Candir. Então, na verdade, a gente tem que saber usar os instrumentos que existem de forma correta. Não usar o instrumento errado para alcançar determinado objetivo de política econômica. Bernardo, duas questões para encerrar a nossa conversa muito esclarecedora. A primeira, dizendo desde logo, eu sei que você não é o responsável por isso, mas vou te dizer, dói para a gente ver essa ampliação da imunidade tributária dos templos, agora não apenas as igrejas, mas as associações ligadas às igrejas. e hoje isso estava uma legislação complementar, vai ser constitucionalizado essa facilidade, essa vantagem de igrejas e das associações ligadas às igrejas. Quero dizer que isso dói, realmente é dureza. E a segunda questão, se você puder também engatar, é a questão crucial, é um tema que vem desde a campanha, é um tema desde sempre no Brasil em relação às justiças tributárias, que é a questão da tributação da renda. Essa foi a primeira etapa, tributação sobre o consumo. Quando é que vai entrar na agenda a tributação da renda e se você já tem definido as linhas mestras do projeto sobre tributação da renda? Bom, com relação à questão das igrejas, foi uma decisão política. Só lembrando que entidades assistenciais vinculadas à educação, assistência social, saúde, já tem hoje imunidade, mesmo quando não são vinculadas à igrejas. Essa foi uma decisão política. E a questão da reforma da renda já está sendo trabalhada do ponto de vista técnico, ainda não tem uma avaliação política interna do governo, porque, assim, você tem que fazer o trabalho técnico, aí tem que passar primeiro pelo crivo político interno do governo e, obviamente, depois tem que passar pelo crivo político do Congresso Nacional. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande, obviamente, tem muita distorção no Brasil, que acaba favorecendo pessoas de alta renda, que fazem com que elas paguem menos imposto, até que pessoas de renda bem menor, que precisam ser corrigidas, mas, obviamente, todo mundo que é beneficiado por uma distorção vai resistir a eliminar a distorção. Então, eu acho que a gente tem um trabalho não só de elaborar tecnicamente a proposta, mas a gente tem um desafio muito grande de conseguir explicar por que é importante corrigir essas distorções, explicar, mostrar de forma clara para onde estão as distorções e trabalhar para corrigir, para poder viabilizar politicamente a sua correção. Então, eu acho que aí o trabalho não é só técnico, ele é um trabalho técnico e de comunicação para a gente conseguir, de fato, avançar nessa reforma do imposto de renda e, de fato, tornar o sistema tributário brasileiro um sistema tributário mais justo do que ele é hoje. Mas esse é um processo em curso ainda, como eu falei, tem trabalho técnico sendo feito. A gente tem, aliás, pela proposta aprovada no Senado agora, a gente tem um prazo de 90 dias a partir do momento da promulgação da emenda constitucional da reforma tributária para enviar para o Congresso a proposta de reforma da tributação da renda e da folha de salários. Os dois estão juntos, aliás. E isso... Lá por março do ano que vem, provavelmente. É, a gente está trabalhando para cumprir esse prazo. A gente está trabalhando para cumprir esse prazo. Mas, como eu falei, ainda tem bastante trabalho a ser feito aí. Não só técnico, mas um trabalho de elaboração, de preparação de uma comunicação que aumente a possibilidade de aprovar a reforma da tributação da renda. Eu acho que, se você não tiver boa comunicação, a tendência é ter uma resistência muito grande. Como eu falei, quem se beneficia de uma distorção, obviamente, não quer perder esse benefício. Bernardo Dapis, secretário extraordinário da reforma tributária do governo Lula. Obrigado. Acho que esclareceu bastante, foi bem legal. Boa caminhada para ti aí. Tem muita pedra para você carregar pela frente ainda. Muito obrigado, Mauro, Ana, Rebeca e a todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Fórum Café. Valeu. Obrigada. Obrigada.